A gente segue falando de educação agora com o Dante Graça, que já está aqui com a gente. Dante, a gente vai falar de educação, mas numa outra esfera. A gente acabou de mostrar um set que deve ser entregue dentro dos próximos dois meses. Mas o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou em pronunciamento que o Brasil não pode continuar com as escolas fechadas e que o retorno às aulas é uma necessidade urgente. Nesse caso, somente os governos e prefeituras é que podem decidir em relação a isso oficialmente. Exato, Adriane. Ele fez esse pronunciamento ontem num tom de apelo, num tom de cobrando que essas medidas fossem tomadas pelos estados e pelos municípios por entender que não há mais como os estudantes, os alunos e professores, no caso, ficarem afastados das salas de aula. Mas a gente vê, quem acompanha a situação no país, sabe que cada estado tem tocado isso de uma maneira um pouco diferente. A gente tem um trechinho do discurso dele e daqui a pouco a gente comenta um pouco mais sobre. Caros pais, estudantes e profissionais de educação, não podemos mais adiar este momento. O retorno às aulas presenciais é uma necessidade urgente. O governo federal, desde o início da pandemia, trabalha para garantir que este retorno seja seguro para todos vocês. Estamos preparados. A vacinação é importante e eu pessoalmente solicitei ao senhor ministro da saúde a priorização de todos os profissionais da educação básica, os quais já estão sendo vacinados. Entretanto, a vacinação de toda a comunidade escolar não pode ser condição para a reabertura das escolas. Está aí uma parte do trecho do depoimento, do discurso, na verdade, do Ministro da Educação. E aí ele fala uma coisa que eu acho que é um consenso geral, que é de fato uma necessidade urgente. Os próprios pais pensam isso, os professores que têm a responsabilidade da questão pedagógica dos alunos pensam isso também. Os próprios alunos pensam isso, mas precisa garantir uma segurança. E é nesse ponto que há essa divergência de entendimento. Enquanto o ministro comenta e sustenta que não dá mais para esperar esse retorno, muitos professores, aqui a gente tem o exemplo aqui do Amazonas, por exemplo, que a comunidade escolar de professores, de corpo pedagógico, foi toda vacinada em primeira dose, mas há um movimento para normalizar, para voltar às aulas normalmente, de maneira plena. Eles pretendem fazer isso somente quando tiver a segunda dose. Então essa discussão é uma discussão que já vem acontecendo nos outros estados do país. A situação está até um pouco mais lenta, inclusive. Tem muitos estados que não há aulas presenciais ainda, que a gente vive nesse modo semi-presencial já, mas não há nenhuma escola funcionando de maneira plena ainda, com aquela normalidade, porque a gente sabe que tem outros fatores envolvidos aí. Tem a questão do transporte público, né, Adriane? Tem os estudantes aí, podem, infelizmente, como ainda não são a maior parte deles, né, falando de ensino básico, ensino fundamental e médio, ainda não estão vacinados na maior parte deles, então podem, eventualmente, levar o vírus para casa, fazer nesse transporte, nesse caminho, escola, casa. Então não há um consenso em relação a isso, né? E o próprio ministro fala aí que não dá para condicionar a vacinação dos alunos, dos estudantes. Mas assim, nem vai ter vacina para os alunos, né, pelo menos a curto prazo. Se a gente levar em consideração a Pfizer-BioNTech, também a Johnson & Johnson já testaram vacinas, as vacinas dos imunizantes em adolescentes, inclusive a agência de saúde americana, europeia, também já deu uma validação para que isso acontecesse e já começou a fazer testagens em crianças. Mas a princípio as vacinas aqui no Brasil podem ser administradas até em algumas vacinas somente, em adolescentes de 16 anos. Então as crianças, de fato, a princípio não vão ser imunizadas. Pelo menos não há nenhuma previsão para isso. Até que todas as fases, as fases de teste, ainda há pouco estava lendo, inclusive, sobre isso, a fase de testes em crianças começou em abril, mas ainda não passou da primeira fase. Até porque é difícil conseguir que os pais autorizem que seus filhos sejam testados, né? Tem muitos passos ainda para a gente chegar nesse aspecto, nesse momento de vacinar crianças, de fato. Eu acho que a grande situação, o MEC não cabe ao MEC a definição de onde cada estado, quando cada estado vai retornar às aulas, mas cabe ao MEC, é uma coisa que poderia estar sendo agilizada, já um protocolo único nos estados, né? Porque as medidas de segurança, elas são as mesmas em todos os cantos, né? E a gente não tem visto isso. A gente sabe que a estrutura das nossas escolas ainda é muito apertada, né? Isso não é uma realidade só aqui do Amazonas, é uma realidade do Brasil inteiro, né? Do nosso sistema público, principalmente, né? Espaços apertados e com muita gente. Então é difícil você conseguir fazer essa proteção, essa necessidade de espaços arejados, por exemplo, para desenvolver atividades escolares, né? Sem contar que menino é menino, né? Oi? Sem contar que menino é menino, né? Para conseguir fazer isso tudo direitinho, disciplinado, é um trabalho muito grande. Tem cada um mais durado que o outro, principalmente na cidade escolar, né? Então é muito complicado você domar, mas a adoção desses protocolos, desses caminhos necessários para... Não dá para você chegar só e falar, ah, a gente precisa voltar. Eu acho que os pais sentem isso mais do que ninguém. É a necessidade, a preocupação com a idade escolar dos filhos, né? Por exemplo, eu tenho um sobrinho de 16 anos, eu fico imaginando, cara, esse menino vai fazer vestibular ano que vem, está um ano e meio estudando, né? Em uma distância, estudando eventualmente uma ou outra aula presencial. Então fica uma preocupação. A preocupação dos pais, das famílias é a maior. Mas a preocupação com a vida, com a segurança, ela está acima nesse momento, né? Então, eu acho que o caminho, o MEC entende uma necessidade urgente, que é o entendimento geral, mas deveria buscar caminhos e alternativas para que propiciar um retorno seguro de fato, né? Não só falar em máscara e álcool em gel, porque só isso, infelizmente, não resolve. O INIS disse que estão preparados, né? Mas não detalhou de que forma esse preparo aconteceu. Mas aqui no Amazonas, assim como nos outros estados que as aulas retornaram, ainda aqui no sistema híbrido, é só mesmo o distanciamento de álcool em gel. Que estão sendo utilizados, tapetes sanitizantes, esse tipo de coisa. E há um prejuízo que vai ser acumulado, né? Porque esse prejuízo não é só de agora. É um prejuízo da educação básica daqui para frente. É uma geração, né, Adriane? Se a gente comparar os estudantes de hoje para os de uma geração anterior, o impacto é muito grande, a qualidade do ensino é muito diferente, não tem aquele dia a dia, principalmente, fica mais evidente ainda para quem é de uma escola pública e para quem é pobre. Porque muitas vezes não tem acesso à internet. Às vezes, numa família, uma única pessoa tem um celular e tem três, quatro filhos. Como é que estuda? Como é que consegue fazer o acompanhamento? É uma situação muito difícil, tanto que aumentou, em grande parte, a desistência, né? Muita gente desistiu mesmo de estudar por não ter condições de fazer e, às vezes, por não conseguir mesmo acompanhar, não ter alguém ali do lado o tempo todo para estar pressionando. Que muitas das vezes a gente bem sabe que a escola faz o papel da família, que não está ali no dia a dia acompanhando a criança. E é nessa hora, né, Delaney, que a gente vê que as desigualdades que já são uma realidade no Brasil há anos e anos, elas ficam cada vez mais evidentes, né? A gente vai ter um prejuízo à formação educacional dessas crianças, certamente, né? É uma geração inteira que vai sofrer, desde os anos iniciais até quem já está ali na porta do vestibular. É, então é uma geração todinha que vai sofrer, mas é preciso avançar em caminhos, né? A gente, você falou aí que ele falou que estava preparado, mas não disse como. O momento de falar dessa preparação era ontem, né? Que você está numa cadeia nacional, você está falando para o Brasil inteiro. Então detalha que tipo de preparação está sendo feita, que tipo de caminho, que tipo de estudo levou a determinada ação, a determinado pensamento, né? E isso faltou no pronunciamento lá do ministro. Gostou do vídeo? Vem ver mais o nosso canal! Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.